Olá pessoal, aqui é a Grazi e hoje eu vim conversar com vocês sobre Ele é Só um Garoto, do autor Maxwell dos Santos. Esse livro está disponível no site da Amazon, o e-book dele custa apenas 10 reais. Eu vou deixar o link aqui no box de informação, assim também como vou deixar o link do Instagram do autor pra vocês irem lá conhecê-lo melhor, tá? Mas antes de contar pra vocês o que eu achei sobre a leitura de Ele é Só um Garoto, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não segue o Adorno Livre no Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui pra vocês e também tem o link no box de informação, tá? E não se esqueçam que se for adquirir qualquer item, qualquer coisa no site da Amazon, compre com o meu link que assim você ajuda muito aqui no canal e não pagam nada mais por isso. O link também está aqui no box de informação, tá bom? Agora vamos lá que eu vou contar mais pra vocês o que eu achei e do que se trata a leitura de Ele é Só um Garoto. Ele é Só um Garoto tem 283 páginas e é um livro de ficção religiosa, ficção espiritual, é um romance contemporâneo. Nós vamos conhecer a história de Sabine. Sabine, ela tem 19 anos, ela cursa faculdade e ela é ministra da igreja dela e está tudo muito bem. Até que um dia vai ter um retiro espiritual, que Sabine, óbvio, vai participar. E ali acontece a pior coisa que poderia acontecer para uma mulher, para uma jovem e principalmente para uma pessoa que é tão correta, tão certa, igual Sabine é. Então ela acaba sendo violentada, ela acaba sendo abusada por um cara mais novo que ela. Ele é um adolescente, se eu não me engano ele tem 17 anos e ele sempre ficou atrás de Sabine. Ele sempre foi interessado por Sabine. Só que ele não é só um jovem que era interessado por uma outra jovem, a qual ele acaba dopando ela, colocando o Boa Noite Cinderela na bebida dela e abusando dela ali nesse retiro espiritual. Ele também é filho de um cara muito importante, de um cara muito rico, sabe? Um cara que ele é, assim, apresentador de TV e se eu não me engano ele também está ali concorrendo a um cargo na política. Então assim, ele é um cara poderoso, um cara rico, um cara onde para ele nada vai atingi-lo, sabe? Então assim, o Renan, que é o cara que abusa de Sabine, ele é filho de Ariel. Ariel é esse apresentador, é um cara que ninguém ali quer fazer nada contra ele, sabe? Então eles começam a mover céus e terras para acusar Sabine de ter tentado dar um golpe do baú. Então assim, gente, é um livro onde Sabine vai correr atrás dos direitos dela porque ela foi abusada, gente. Ela foi dopada e ela foi abusada. Então ela acaba engravidando desse abusador dela e não apenas engravidando. São gêmeos, sabe? Então assim, ela vai ter duas crianças de um ato totalmente violento contra ela e ela ainda tem que correr atrás dos seus direitos porque o cara que abusou dela, esse jovem que abusou dela, é filho de um cara muito poderoso, sabe? Eles têm muito dinheiro. Então para eles, tanto faz como tanto fez, sabe? Então eles vão tentar provar a todo custo que Sabine é apenas uma golpista e Sabine vai tentar correr atrás e mostrar que não, que ela não fez nada, sabe? Que ela estava ali no canto dela e ela foi abusada. Ela está grávida de gêmeos desse cara. Então assim, gente, é um livro pesado, é um livro forte, porque é um livro onde há fatos. É um livro baseado aí, é um livro que tem fatos reais. Então assim, não é um livro onde você vai ter uma ficção. É um livro onde você vai ter a realidade, porque isso aconteceu. Então nós vamos ter a Sabine tentando não deixar esse agressor, esses agressores impunes. Então é um livro assim, com camadas muito fortes. É um livro onde vai se falar muito sobre política, corrupção, sobre essa coisa do poder, sabe? De você ter dinheiro, de você ter nome e conseguir fazer coisas com quem tem menos de uma forma muito fácil, sabe? Principalmente no país onde vivemos. Então assim, gente, é um livro forte, é um livro pesado, principalmente por você saber que realmente isso aconteceu. Mas é um livro muito válido, sabe? É um livro onde o autor consegue nos passar ali cada detalhe de uma forma muito bacana, sabe? Eu achei uma leitura muito fluida, uma leitura muito bacana, uma leitura onde eu conheci uma história que eu não conhecia, e eu achei muito bacana, sabe? Então assim, eu recomendo demais essa leitura pra vocês. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui no box de informação pra vocês adquirirem nesse e-book e correr pra ler, gente. Se você já leu Ele é Só um Garoto, deixa aqui nos comentários, por favor, o que achou da leitura. E se você conhecia essa história também, me conte aqui nos comentários. E se você ficou interessado em ler, leia e depois me conte o que achou, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir muito, compartilhar com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva. Beijão e até o próximo vídeo.